Olá pessoal, eu sou o Fernando e eu sou a Clerice. Queremos convidar você a conhecer a região náutica de Guaraquiçaba. A CIDADE NO BRASIL Seis meses. Vamos ver como é que se abre uma ostra. E agora o Jorge vai mostrar pra gente como é que se come a ostra. O limãozinho. Tudo de ver. Aí sim, Jorge. E aqui o pessoal preparando a ostra e fazendo a laçadinha na churrasqueira. Obrigado, obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL